Eu também, fiquei lá, machucou o teu Meu sonho Por uma cabeça eu não me podrio Que justo em la lágrima flota Ao chegar, já que ao regressar Parece iris ir Não ríes, irmão Ou sabe que há de lugar Minha cabeça me derram de um dia Dia que eu não concorrei De um sonho, mulher E ao jurar sorrindo O amor que está mentindo Que mudou o que era todo o meu querer Por uma cabeça Toda a loucura Su boca que desa Borra a tristeza Calma a amargura Por uma cabeça Se ela me olvida Que dor está perdendo Mil vezes na vida Para que me... Basta de craigas Se acabou a timba Um fim larredido Mas já vuelvo a ver Quero só um fim Chega a ser Fihar domingo Jogue o ego E ao sincero O que me vai acertar Por uma cabeça Por uma cabeça Su boca que desa Borra a tristeza Calma a amargura Por uma cabeça Se eu morreria E eles vos morrida Não importa perderte Mil vezes na vida Aí, César Para que vivir?